Mas que ideia de merda do caralho de alimentar o urso na boquinha? Tá achando que é cachorro essa porra? Urso do vídeo é um urso pardo, um dos maiores ursos do mundo. Eles podem chegar até 3 metros de altura e pesam mais de meia tonelada no caso dos macros. Filho, dona puta, é onívole e come quase de tudo. Menos biscoitinho, né seu cabaço? Vai dar biscoito pra um urso? Ah, Rick, mas qual que é o problema de dar uma comidinha pro bichinho, tadinho? O problema, more, seu burro, é que alimentar esses animais selvagens acaba acostumando eles com a presença humana. E eles acabam associando nós não como comida, mas como uma fonte de comida. Mas claro que se tu não tiver nada, é tipo um assalto. Se tu não entrega o celular, cê paga com a vida. Ou se quiser comer a do cara, ela é a mesma coisa. Por isso que muitos piqueniques são arruinados por esses delinquentes. Porque nós aproximamos eles, estimulando a alimentação desses animais selvagens. Eles e daqueles macaquinhos fofinhos que se tu não der o que ele quer, ele vai arrancar a tua cara e usar de cobertor. Poxa, Rick, mas minha tia adora dar bananinha pra esses macacos. Bananinha é o caralho. Por isso que muita gente são até furtadas por esses bichos. Tem gente que é apanha, é literalmente espancado por macaco. Porque infelizmente aproxima a presença desses animais com as áreas urbanas. E a mesma porra que acontece com urso, esses caras viram e merda e tão revirando lixo. Tão invadindo casa dos outros pra revirar lixo.